Galera, esse aqui é o Playstation 5 originalmente lançado na cor branca né, como vocês já estão bem acostumados a ver E agora, após dois anos, finalmente chegou a hora oficialmente de atualizar o Playstation 5 E finalmente eu recebi aqui a tampa do Playstation 5 na cor preta né E aproveitando que eu vou fazer esse upgrade, no caso essa atualização, aproveitei também E peguei aqui um controle preto também, Midnight Black, pra gente fazer a personalização aqui do nosso PS5 A tampa do console, ela vem nessa caixa aqui, original né, da Sony Eu já tirei o lacre aqui pra facilitar o processo do vídeo Então vamos lá abrir A gente abre aqui né, lá vem uma outra caixa aqui dentro E vai ter as duas tampas aqui dentro né Lá vem duas partes Aqui é a segunda parte, vem esse plástico né E aqui dentro tem um manualzinho de instruções de como tirar a tampa do PS5 e de como aplicar né Então bora lá Tirar as duas partes aqui Essa parte aqui né, como vocês podem ver que é original, ela tem o logo aqui da Playstation E essa outra parte aqui é a parte do leitor de disco Então eu já estou com o meu Playstation 5 aqui né Vamos colocar o bichão aqui deitado No caso você vai precisar tirar essa base aqui Pra tirar essa base você, se não tiver uma chave de fenda, uma moeda mesmo Qualquer coisa que encaixa aqui você consegue tirar Pra tirar é bem simples, é só você folgar o parafuso aqui Tirou o parafuso Só você colocar ele de pé e puxar que a base já sai Então pra retirar eu prefiro colocar o Playstation assim com a logo aqui virada pra mim Você vai segurar aqui, vai puxar aqui pra cima e ela vai sair Pra tirar o outro lado é a mesma coisa Então agora pra gente encaixar a nova tampa é muito simples É só colocar aqui em cima Verificar, você pode verificar aqui com o logo do Playstation Então é muito simples, colocou é só empurrar Aqui a parte de trás é a mesma coisa Colocou e é só empurrar, isso vai vir um estrago que é normal E se você se interessou e quiser estar comprando essas tampas aqui do console Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo Links para todas as cores das tampas do console do Playstation 5 E comprando por esses links vocês ajudam bastante o canal E lembrando que a Sony lançou essas tampas do PS5 Não só na cor preta como nas cores roxa, vermelha, azul, rosa Tem camuflada também Então são diversas opções pra que vocês possam estar fazendo a personalização do PS5 de vocês também Pronto, tampas encaixadas Esse aqui é o visual do nosso Playstation 5 Então esse aqui foi o resultado e eu gostei bastante Eu acho que combinou, ficou bem legal aqui com o meu setup Combinando o Playstation 5 preto aqui e agora, o Midnight Black Com o meu Xbox Series X ali, que também é preto Eu acho que ficou bem bacana esse detalhe E agora eu acho que o Nintendo Switch vai ficar com ciúme Porque o Switch branco ele combinava com o PS5, né? Agora não combina mais tanto assim E ele vai ficar com ciúme do Xbox Series X Mas eu gostei do resultado E agora eu vou fazer uns takes legais pra que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E agora eu vou fazer uns que vocês possam conferir E esse aqui foi o resultado galera Eu gostei bastante do PS5 preto né Nessa versão aqui Midnight Black Lembrando que eu fiz uma enquete aqui no canal Perguntando a vocês qual das cores vocês queriam ver Dessas tampas novas do PS5 E a maioria de vocês votaram na Midnight Black Então o pedido de vocês é uma ordem né Tá aí o resultado Gostei bastante e é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou